A Procuradoria Geral do Estado ingressou nesta segunda-feira com uma ação civil pública pedindo a desocupação das escolas. O objetivo do ingresso da ação judicial é justamente que nós possamos garantir, por intermédio de uma decisão judicial, que as aulas possam ser retomadas o mais depressa possível para não comprometer o calendário escolar e para não comprometer o ano letivo. E, alternativamente, se o juiz entender que o direito à livre manifestação deve continuar sendo exercido nos recintos escolares, que sejam em local que permita que as aulas sejam ministradas pelos professores. Reitero, o Estado reconhece a legitimidade do movimento, o direito à livre manifestação, à livre reunião, é um direito que assiste aos estudantes, mas esse direito deve ser conciliado, deve ser compatibilizado com o direito social à educação que os alunos detêm. E a comunidade escolar está apreensiva, está aguardando uma atitude do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de permitir que as aulas sejam retomadas o mais depressa possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti